O crescimento da indústria tem sido algo pungente na Federação das Indústrias do Estado de Goiás. O centro farmacêutico que nós estamos fazendo aqui de treinamento é um investimento importante. São quase 15 milhões de reais que estão sendo investidos numa estrutura 4.0, uma estrutura das mais modernas, onde nós temos aqui tudo que tem de mais novo. Muitas indústrias não têm equipamentos que tem aqui dentro hoje, nesse centro que nós vamos estar inaugurando. Isso daí faz com que nós possamos formar em torno de 2 mil alunos por ano, 2 mil profissionais que serão formados nesse centro de excelência. E com isso, as indústrias farmacêuticas vão ter mais facilidades para que possam dar mais produtividade, desempenho, pesquisa, é muito completo. Então é um investimento que a Nápoles merece, a indústria farmacêutica merece, e o SESI, junto aí com a Mazipac, junto com a Brain Pharma, que nos ajudou muito nisso daqui, inclusive colocando recursos dentro desse centro, e outras empresas também. Mas aqui nós teremos a tranquilidade de dizer, vamos formar 2 mil pessoas, e muitos deles serão multiplicadores. Você forma aqui, ele continua formando dentro das indústrias. Unidade pioneira no sistema industrial em Goiás, a Faculdade Senai Roberto Mangi, vai ampliar a oferta de profissionais qualificados e soluções tecnológicas para o segmento do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, na região metropolitana de Goiânia, Brasília e até de outros estados. É uma realização para as indústrias aqui do DAIA, do estado de Goiás, uma vez que nós vamos entregar um espaço tecnologicamente, a altura hoje da indústria 4.0, e esse espaço, ele vai fazer as seguintes entregas. Formar os alunos que já passam aqui para o Senai, formar a comunidade, ou seja, um banco de talentos, para que eles estejam aptos para o mundo do trabalho, e principalmente atender a indústria farmacêutica hoje, que é a grande demandada hoje do Senai, para que a gente forme as pessoas para esse mundo de altas tecnologias, e que exige muito de um profissional capacitado. Então a gente está entregando um espaço que ele simula o espaço industrial, que a gente chama Formação Profissional em Situação Real de Trabalho, porque o aluno que estudar aqui, que fazer os cursos aqui no Senai, vai fazer as mesmas práticas de máquinas que estão aqui, as mesmas que estão na indústria, o mesmo EPI, o mesmo comportamento, as mesmas atitudes. Então a gente está formando hoje para a indústria farmacêutica um profissional altamente qualificado. O Centro de Competências Farmacêuticas é uma parceria entre a Federação das Indústrias do Estado de Goiás e várias empresas. Aqui nós temos várias indústrias farmacêuticas, e precisava de ter um centro tecnológico para ter funcionários de boa qualidade. Por isso nós estamos investindo aqui. Hoje nós estamos aqui instalando uma linha de sólidos, né? E nós temos de lógico, tem de crescer. Hoje tem cosméticos também, que tem de crescer. Depois tem injetáveis também. Então nós vamos estar incentivando toda essa gama de farma para a indústria. E tem um valor incalculável, né? Porque a gente está investindo na formação das pessoas para um setor, né? Que é a indústria farmacêutica, que cresce muito e que carece de preparação profissional. Então tem aí um viés de desenvolvimento das pessoas, uma questão social, né? Para dar para essas pessoas emprego de qualidade, né? Formação para esse tipo de emprego. E para a indústria, essa capacitação é fundamental. A gente tem tecnologias cada vez mais avançadas e precisa ter gente para operar esse tipo de tecnologia. Inédita na rede Senai, no Brasil, a nova estrutura é destinada a contribuir diretamente com desenvolvimento empresarial regional e nacional do setor farmacêutico e de suas cadeias fornecedoras por meio do treinamento e simulação em operação, manutenção, além de pesquisas em ambiente equipado com tecnologia avançada. O que há de mais moderno no mundo farmacêutico nós temos aqui? São diversas salas que foram preparadas para receber cerca de 2 mil alunos por ano. São profissionais que vão sair daqui já preparados para o mercado de trabalho. Tudo aqui simula a realidade. Essas salas recebem esses alunos e daqui eles já saem direto, prontinhos para a indústria farmacêutica. Olha, são máquinas de ponta, tecnologia moderna em prol do profissionalismo. O complexo teve um investimento de 15 milhões de reais e traz para a cidade de Anápolis o começo do investimento que será ainda maior. É, pé embaixo. Nós vamos investir um bilhão de reais. Estamos investindo. Esse ano aqui já deve passar os 150 milhões de reais que estão em processo de construção. Temos 5, 6 escolas novas construindo. O Jundiaí aqui em Anápolis está sofrendo uma remodelação e uma construção, uma ampliação grande. É, tudo visando nós darmos condição para que os anapolinos possam ter uma formação cada vez mais robusta e possam calgar postos. Seja aí nas indústrias, no comércio, onde for, essa criançada vai dar show. Aqui nós formamos cada vez mais campeões. As nossas escolas, você não tem um computador para 5 alunos, você tem um computador para cada aluno. Você tem laboratórios importantes, você tem tudo que é a última geração nós temos colocado nas nossas escolas no Estado inteiro. Só em Anápolis, dos 500, do quase um bilhão, Anápolis vai receber mais de 100 milhões de reais de investimento. Aqui nós estamos falando, só aqui, 15 milhões hoje, mais 20 milhões do Jundiaí. Por aqui, devem passar mais de 2 mil alunos por ano, que saem da faculdade direto para o mercado de trabalho, para contribuir ainda mais com o crescimento da indústria farmacêutica. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Obrigado.